Para de querer doutrinar seus parentes, para de querer doutrinar sua esposa e seu marido achando que ele tem que vir, se achando superior agora, porque você está estudando, você está vendo os vídeos do Gamonaldo, do Misaeldo, coisa, agora, não, agora eu tenho que ter mentalidade rica e me afastar de todo mundo. Aí seu marido está na vibe, ou sua esposa, na mesma que você casou, ou seja, você escolheu aquilo, agora aguenta, e aí você está aqui com o pensamento aqui e está achando que o outro não está evoluindo, ele está evoluindo, ou ela está evoluindo, no tempo dela, na necessidade dela, qual a melhor coisa que você pode fazer, se ela não estiver vindo, continua, vá, siga a luz, acontece o que acontecer, siga a luz, o brilho dourado, siga o brilho dourado e continua, sabe o que vai acontecer? É o que o Misael falou, o exemplo vai arrastar ela junto, ela vai olhar e falar, opa, para de querer